O sacrifício vivo se entregou por mim Com armas de amor ele lutou até o fim Vestido de silêncio, o semblante era de dor De todos que eu feri lá no Calvário Pinto Subiu naquela cruz sem nada reclamar Cordeiro imaculado que sofreu por me amar E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois pelo sangue Pelo sangue de Jesus Foi salvo pelo sangue Foi curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Suportou a cruz Apreço de sangue Por amor Precioso o sangue de Jesus O sacrifício vivo Eu quero ser pra Deus Tão puro e agradável Tão puro e agradável Como Cristo ofereceu Com a sua verdade Vou me comprometer Ser exemplo vivo De sua graça e poder Amar como a minha vida Amar como a mim mesmo A quem me odiar Usar as minhas mãos Para outras mãos Abençoar E já não vivo eu Mas agora Jesus Cristo vive em mim O meu passado O meu passado Apagou Tu perdoou Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue E me leva até o céu, o sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel, suborão a cruz O peço de sangue, cura amor Precioso sangue de Jesus Fui salto pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui comprado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel, suborão a cruz A preço de sangue, cura amor Precioso sangue de Jesus Precioso sangue de Jesus Precioso sangue de Jesus Precioso sangue de Jesus